Música Então galera, Essa confusão que teve foi do Mário Bittencourt com a torcida do Botafogo e ele deu várias declarações e a gente fica feliz de trazer aqui no canal que o Botafogo está a seis jogos sem perder para o Fluminense, dois anos e cinco vitórias seguidas. Então o Fluminense hoje é um freguesaço do Botafogo. Ontem, até falando aqui com a minha esposa, era para ser 3, 4, 5 a 0. Eu nunca vi o Botafogo jogando desse jeito, nunca vi. Desde 99, quando eu acompanho o futebol, eu nunca vi um time do Botafogo assim. Aí eu botei lá no grupo o pessoal do WhatsApp, que tem outros clubes, Ah, mas tem um de 2007 e tal. Cara, mesmo de 2007 tinha um Dodô que para mim seria titular, mas os outros, eu não sei se eram tão qualificados assim para jogar nesse Botafogo de hoje. E o Bittencourt, ele sente isso. Ele sente que o Botafogo está formando um time melhor do que o Fluminense. O Fluminense é atual campeão da Libertadores. O Fluminense ganhou o título mais importante da América do Sul. Mas ontem o domínio foi tão grande, e eu vou até falar isso no outro canal, no Dio Fogo Corte, que ele apelou para a grama sintética. Ele falou, ah, mas a grama sintética é como se você fosse jogar na altitude. Ele meteu essa. Por quê? Porque ontem foi um vareio tão grande, tão assustador. Se fosse aquele placar repetido que foi o Flamengo e Vasco de 6x1, não seria nada normal de tal domínio que foi. Enfim, seguimos. Quem também quiser ir lá no meu outro canal de Fogo Corte, vou também gravar bastante vídeos de lá. Então peço sua inscrição, peço seu like. Aqui é assim, sai notícia e a gente corre e informa para vocês. Valeu!